Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Augusto e venho falar sobre o curso de eletrônica que eu proponho passar para vocês E a gente vai começar a falar sobre o curso de eletrônica nível A1 Onde a gente vai abordar tensão, corrente, resistência, potência, unidades, associação de pilhas e baterias Tensão contínua e tensão alternada, ou corrente contínua ou alternada, como vocês queiram Então, nesse nível A1, é um nível que a gente vai chamar de nível base É a base necessária que você precisa ter para avançar nos outros níveis O A2, o A3, B1, B2 e o B3 que eu estou produzindo atualmente Acredito que em pouco tempo eu estou lançando o B3 Então, qual é a minha proposta? O A1, ele vai lhe dar uma base de eletricidade e eletrônica Nós vamos abordar o que é tensão Você vai ter o conceito de tensão e vai ter esse conceito dentro de você Você vai aprender o que é a corrente Você vai aprender o que é uma resistência elétrica Que não se confunde com o resistor O resistor é um componente Resistência é outra coisa O resistor apresenta resistência Mas quando a gente fala em resistência, a gente não tem que ficar limitado somente ao resistor Por exemplo, um chuveiro elétrico, ele tem resistência Uma lâmpada, ela tem uma resistência Vamos falar em potência, vamos falar nas unidades elétricas Isso tudo sem muita confusão, sem muita complicação Vamos falar de maneira mais simples possível Associação de pilhas e baterias E no final nós vamos falar sobre tensão contínua e tensão alternada Ou seja, o nível A1 é o nível básico, é o nível necessário É o primeiro passo Mas é um passo importante É um passo que vocês façam É um passo que vocês tem que dar Para que vocês aprendam os demais níveis As demais eletrônicas, assim Que se aprofundem mais na eletrônica Sem ter aquelas dúvidas Que a gente às vezes tem Quando está lá adiante A gente está estudando lá o transistor O semicondutor Ou um determinado circuito integrado Ou um mosfete E aí você esquece Porque você não aprendeu Quando a gente aprende A gente não esquece A gente basta ler Ou reler alguma coisa A gente vem logo a ideia E aí você volta tudo a ler na sua cabeça Ok? Então é essa a proposta do nível A1 Espero vocês E qualquer dúvida Pergunte Eu vou ter a maior satisfação em esclarecer A minha proposta é que vocês aprendam É isso que eu quero Ok? Um grande abraço É isso que eu quero É isso que eu quero É isso que eu quero